Olá! Hoje eu trago a história A Criança Mais Velha do Mundo de Marcelo Romanolli e ilustrações de Camila Carrossini da editora Panda Books Esse livro você encontra nas bibliotecas dos centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte Vale a pena ler esse livro porque a história tem um desfecho muito interessante Mas eu vou falar e vou contar um pouquinho dessa história pra você conhecer Vale a pena ler o livro, conhecer a história Ler para alguém também porque é uma história muito interessante A menina mais velha do mundo Ela fala sobre as festas de aniversário Sobre o dia a dia Que o aniversário chega A festa atrasa, mas a data nunca atrasa Ela fala também sobre as surpresas que vêm com a festa de aniversário O presente que você recebe Até abrir o presente Toda aquela história, aquela magia Te desembrulhar o presente De ver, de se surpreender com o que você acabou de ganhar De alguém ter se lembrado de você na festa Ela fala também que envelhecer é como fazer uma viagem de trem Olha que interessante Porque você vê várias paisagens Ela fala da lembrança que nós temos Da vida, da nossa vivência E ela também faz uma comparação Ela fala que tudo começa com o nascimento de um bebê E que o bebê quando nasce, ele chora Mas ela diz que as pessoas também choram de alegria O bebê chora porque ele acabou de nascer E é uma alegria muito grande nascer Para esse mundo cheio de surpresas interessantes E ela vai caminhando com essa história Para esse enredo interessante De que viver é uma grande surpresa E a surpresa maior está no final do livro No desfecho Então eu aconselho Eu não vou contar o final Porque eu acho que você precisa conhecer e ler o final Porque é um desfecho muito interessante Me surpreendeu também Ou seja, todo mundo tem a sua criança Você aí do outro lado também tem Então descubra a sua criança Lendo o livro A Criança Mais Velha do Mundo Que é um livro cheio de ilustrações Muito bacanas, muito lindo Você vai gostar A criança que lê Ou você lê para alguém também Vai ser muito interessante Então muito obrigado Por ter estado até agora aqui Participando dessa contação de história O final eu não contei Porque é uma surpresa Está aqui Aguardo você na próxima história A gente se vê Tchau, tchau